E agora nós vamos conhecer a casa da dona Iveta. Olha que casa bacana, Kevin. Estava ouvindo música. Que música você está ouvindo? É a dona Zereta. Eu acho que nós podemos almoçar por aqui hoje também, Kevin. Parei um pouquinho. Tem café. Você quer uma torradinha aí? Tem torrada. Tem mexerica. Tem banana. Tem maçã. Parei um pouquinho. Deixa eu ver o que é aqui. Cara, gente do céu. Isso aqui com carne seca, isso é bom demais. É bom mesmo. Olha que horas saiu o almoço aqui. Ah, meio-dia. Onze e meia. Secretária, vamos esperar o almoço aqui hoje, secretária? Pode esperar. E olha que bacana. A dona Iveta é uma jovem senhora moderna. Tecnologia pura. Olha aqui a casa dela. Há o computador aqui. Tem internet, tem tudo. Dona Iveta, me conta uma coisa. A senhora conversa com quem pela internet? Minha família, minha irmã, meus sobrinhos. No Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Nossa, tem filhos para ramar? Tem parentes para ramar no país inteiro? Todo estado. Tem. A senhora está morando aqui há quanto tempo? Três anos. Três anos vai fazer agora. É feliz da vida? Muito feliz. Aqui uma benção de Deus. Eu vou esperar o almoço, tá, Maril? Eu vou ficar aqui na casa da dona Iveta. Daqui a pouco eu vou acessar a internet. Vou ver o Linha Dura hoje aqui. Tá? Prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer. Sua casa é linda. Sua casa é linda. Sua casa é linda. Sua casa é linda.